Música Com ferocidade sem igual, a máquina de guerra de Hitler iniciou seu Blitzkrieg contra a Europa Ocidental, pressionando-a até o limite. Enquanto nos preparamos para a hora mais sombria, precisamos invocar nossa força para ser o baluarte contra a opressão. O ataque nazista vai ser o nosso maior teste, mas com nossos aliados precisamos enfrentá-lo e derrotá-lo. Música 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 do curso básico, mas agora ele deve ser o melhor amigo que tenho no mundo. Ele vive arrumando confusão. Se já não houvesse uma guerra acontecendo, ele tentaria começar uma. Além disso, tenho que ter todos os dedos se for tirar a foto do ano. O Stile diz que quando voltar pra casa vai ser fotógrafo pra revista Life. Até parece o Clark Kent, só que quando ele tira os óculos, a única coisa que muda é que ele fica completamente cego. O Aielo é o veterano, mas francamente, ele é o que minha mãe chamaria de meio caipira. Vamos deixar mais interessante. São Miguel, santo padroeiro dos soldados. Ele me protege desde Catherine. Zuzman, três vezes em dez segundos e ele é todo seu. Eu não sei. Ah, sempre dá pra amarelar. Eu aposto no Zuzman. Tá. Tô dentro. Não quero nem ver. Cronométrico quando eu mandar. Voltando pra minha história. Eu e uns amigos, a gente se meteu num jogo de pôquer que o time de futebol tava fazendo. Bolamos um sistema em que eles me sinalizavam as mãos de todo mundo. Vocês tinham que ver a cara do jogador quando peguei a grana. Tá pronto? É o que dá quando se aproveita de um aproveitador. Agora. Você se errou, acredite. Aielo tinha disposição de dois homens. Mãe dizia pra nunca apertar a mão de judeus. Não foi o que ela disse ontem à noite. E era racista feito seis. Quem precisa de um pingente idiota mesmo? Aparentemente você. Vou conseguir coisa melhor. Um troféu real. Vocês vão ver. Boa sorte com isso. A instrução é às 18. Vamos nos atrasar. Deixa comigo, Daniels. Não se preocupe. A instrução vai começar. Que diabos vocês estão fazendo? Daí tem o sargento Pearson. Ele é um amor. Você acha que é especial? Os chucrutos vão comer o almoço de vocês? Não o nosso almoço, sargento. O almoço está garantido. Olha a boca, Azusman. Comigo! Como obviamente estou numa maré de sorte. Seja o que for. Fique perto. Primeiro a Normandia. Depois o Reno. A gente consegue. Hoje, com nossos aliados, embarcamos em uma operação de importância incomparável para estabelecer uma cabeça de praia na Normandia e reverter a propagação da agressão alemã que aterrorizou a Europa nos últimos quatro anos. Nós somos tudo o que separa o mundo da escuridão. Isso é muito mais que uma chance de sermos heróis do nosso próprio tempo. Se vencermos, o nosso triunfo será gravado nos corações e mentes de um mundo crato por incontáveis gerações. Estou falando de glória, cavalheiros. História verdadeira. O Coronel Davis sabe dar um discurso e tanto. A conversa de motivação dele me lembrou daquela que o técnico Johnson deu no nosso jogo de ação de graças contra Austin. Você deve se lembrar que perdemos aquele jogo por 42 pontos. O Tenente Turner está sempre de olho no Pearson. Vive mantendo ele a correia curta. Mas se o Pearson escapulir, o prejuízo é de todos. Paul, queria ser como você desde que aprendi a segurar um fuzil. Sempre foi difícil me sair melhor do que você. Mas não vou deixar de tentar. É agora ou nunca. Eu queria estar voltando para ela. Espere até chegarmos em Paris. Parece um longo caminho. Lembrem-se, nada de trincheiras na praia. Vocês têm que avançar. Precisam ficar abaixados e não se amontoar. Se seguirem seu treinamento, vão sobreviver. Tenho orgulho em liderar vocês na batalha. A qualquer hora, em qualquer lugar. Acabem com eles, rapazes. As praias são planas, né? Parece assustado, soldado. Não, senhor. Pois deveria. Ô, Danny, tem fogo? Mas é claro. todo mundo pra baixo. Cuidado! Abaixem! 960 metros. Vamos tentar recuar. Não, continuamos a missão. Você vai nos levar. Acho que derivamos. Não vejo pontos de referência. Ouviu, Tenente. Velocidade máxima. Cuidado! Aguantem, Vitor. Cacete! 183 metros. 20 segundos. Vem com o plano. Chegar no quebra-mar. Com o pessoal, James. Leve um bangalore até o arame. Rápido! Se prepara, pessoal. Lá vamos nós. Fecha a rampa. Não tem cobertura. Foi uma ordem, cacete. Baixa! E vai! Engenhará! Vamos pelos cobras! E vai! Ha! Abaixe a cabeça e continue andando! Venha! Comigo! Venha o bagulho e bateu o paredeão! Temos que abrir caminho até os bunkers! Venha, Nelson! É pra isso que você treinou! Agora pegue aquele torpedo! Você consegue! Sim, senhor! Jesus! De pressa! Antes de recarreguem! Anda! Venham por aqui! De pressa! Como! Veja a verdade! Eu não vou pegar o pé! Veja a verdade! Vamos lá! Vá! Veja a verdade! Vá! 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 Avançando! Avançando! Agora vai destruir o arame! Avançando! Daniels, use o torpedo! Eu dou cobertura! Depois de abrir caminho, continue avançando para o bunker! Estamos quase lá! Puxa isso! Explosão! Vamos, aroas prontas! Batacar! Vamos, 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 vamos! Avançando rápido! Avançando rápido! Essa ferida está bem feia! Aqui, toma! Valeu, chapa! Muito bem! Aqui vamos nós! Ambriga! Entra! Vamos, não! Vamos, não! Vamos, não, não! Onde é? Aperta o barco! Vamos, não! Vamos, não! Não dá pra avançar com as despetralhadoras atirando em nossa posição! Aguenta aí! Apoio, cara! Ficaria a minha caminho! Jogando granada! Arremessando granada! Marcando a área do alto! Estão chegando no norte! Marcando a área do alto! Vamos até o top! Apoio! Annios! Preciso de vocês dos Usma na dianteira para liberar os Bunkers! Vão! Venha atrás de vocês! Os Chucrutes são intorcais! Annios! Pegue uma granada no Bunker! Tchau, tchau! Eu sigo os próximos em cada bufante! Kit de primeiro socorro aqui! Kit de primeiro socorro aqui! Primeiro eliminado! Aqui está limpo! Vamos indo! Kit de primeiro socorro! As metralhadoras ainda atirando na praia! Temos que eliminá-las! Me ajuda! Por favor! Droga! Eniel, jogue a fumaça! Camarão! Fumaça! Já! Certo, avançando! Fumaça! 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 Ok, o bunker está vazio! Vamos! Tropas inimigas! Contato! A próxima onda de assalto não vai conseguir desembarcar! Sim, Senhor! Comprisão! Abímen Vizier, hola, hola Vou avançar, vou lá Vou avançar Cuidado Tem o seu kit de primeiros socorros Cuidado 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 Em toda a chave Vizier 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 Deco Cabe 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 A Cabe 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 Estão chegando pelo sudoeste! Discreto! Não se avontou! Preciso de ajuda! Droga! Estão tentando mudar de posição! Granada! Ele está morto! Tenho que recarregar! Então só ele é da cobertura! Acertei ele! Ele está morto! Recarregando-se! Tenho seu kit de primeiro socorro! Não bisschen o de espelho! Ali na rodo! Tem que recarregar! Estamos chegando pelo sudoeste! É isso aí, Zuzman, mais um. É com a gente. Avançando. Uma ajuda seria bom. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Zuzman! Lá vamos nós. 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 Tchau. 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 Lançando granada. Então em cima da frente. Tenho munição pra vocês, cuidado. Tenho munição pra vocês, cuidado. Tchau. Nosso pessoal tá aqui pronto! Eles estão dispersando! Contagindo! Ok, rapaz. Demos uma surra neles. Linco! Destrua o canhão! Certo. Daniel! Daniel! Permita! Cuidado, explosão! Bom trabalho, Daniel. Ok, rapazes, venham comigo pro ponto de agrupamento. Vamos lá. Estou! Preciso do relatório de baixa! Perdemos muitos! Mas nós não vamos à praia. Por um freco bem alto. Não, não. Não, não. Deixa que ser tudo... Daniel! O cara, achei que tinha visto de tudo. Ele vai ficar bem? Sim. Emendaram ele bem. Devíamos ter ficado no barco. Agora ele diz. Ei, o que você fez lá, te devo uma. Estamos quites. Vamos chegar lá. Até o final? Até o final. Cabeça de praia protegida! Acamparemos na segunda sebe depois do cume. Bem-vindo ao Bloody First. Está bem longe do Texas, caipira. Ninguém podia ter se preparado pra isso. Mas você agiu quando necessário. Obrigado, senhor. Ah... Você vai ficar bem, filho. Obrigado. Sim, senhor. Claro que sim.